É um de Campinas, São Paulo. Atenção, hein? Atenção, homem preso em blitz com arma na Zona Norte de Teresina. É um homem que foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma blitz. Ele foi descoberto. Eu vou para a Zona Norte de Teresina. Aconteceu durante a noite. A nossa equipe estava lá. O sistema de segurança pública do estado do Piauí vem intensificando as blitz em todo o estado. Desta vez, o DOT, Diretoria de Operações de Trânsito e BPTRAN, em uma ação na Zona Norte de Teresina, conseguiram apreender vários celulares roubados ou furtados, armas de fogo, além de motos roubadas e adulteradas. Como podemos verificar, a situação é de extrema importância, pois em menos de duas horas de blitz, o resultado foi surpreendente, no sentido de várias situações que poderia acarretar em acidentes e possíveis outros crimes. As imagens mostram várias motos apreendidas. Essas são adulteradas ou roubadas, armas de fogo. Também, prisões por alcoolemia. Essas pessoas foram encaminhadas à central de flagrantes. Quero dizer que toda a ação da polícia é de fundamental importância para combater a criminalidade. Primeiro, vale a pena salientar que o trabalho da blitz vem sendo um ponto importante para combater a criminalidade. Eu sou a favor das blitz. Como cidadão, não me incomodo de ser parado. Esse rapaz aí estava na minha frente quando fui parado pela blitz. De repente, o PM localizou a arma de fogo com ele. A gente que vem à noite e vai pegar a esposa no trabalho, como é o meu caso, já fico com medo de assalto. E então, é extremamente importante essas blitz. E atenção, e atenção, após prisão de...